E você virou o rei dos poeirão e colecionou faixa de campeão E foi brilhar no céu, carrego nossa foto dentro do chapéu E você virou o rei dos poeirão e colecionou Estamos aqui para um vídeo de primeira namorada do zumbi Com a esposa dele que vai ser essa égua aqui Que não vamos tirar nenhum não, vai ser muito desembrião dela Colecionou se Deus quiser, porque a estação passada ela deu oito embrião Tá bom? Nós já paramos ela aqui na porta da baia O zumbizão está aqui dentro E o pessoal falou que a rola é muito fácil de mexer Nós vamos filmar esse trem aqui direto Vamos ver se o cavalo é tranquilão para coletar mesmo Porque uma das coisas, um dos motivos Dos principais que me fez comprar esse cavalo É que ele é macho, mas macho mesmo Tá bom? Estamos aqui com um camarada que fenômeno Pedrinho Vamos ou não? Falou demais Vou coletar e vou levar o cavalo embora Direto Vai levar a minha paixão Ele é bonito, né? Você me contou um caso Que chega na disposição O pessoal fica de olho nele mesmo Porque ele é demais demais As meninas ficam em cima Nossa senhora Olha o problema que você está me arrumando Se quiser bagunça Não faz isso no vídeo não, moço Eu estou para casar com a patroa E você faz um tempo Você está na taca Seguinte galera Estamos chegando nos últimos vídeos Que a gente está fazendo aqui Na casa de Pedrinho Eu queria agradecer por ter recebido a gente E falar que eu estou te esperando lá em casa Senão eu tenho que terminar de mexer na tropa lá Depois da nacional Se Deus quiser já fala lá Beleza então Deixa eu te falar um negócio Apresenta aqui para nós O nosso veterinário Você é o bravo que faz os colégios para a gente Porque é um cara fenômeno Educado e trabalhador E é profissional ele que faz Esse caboclo aí é fenômeno Obrigado Vamos ver aqui Se o zumbi é manso mesmo Dá para dar uma rufiada na ego ali na bairro com ele? Pode Para abrir a porta ali? Pode Pode, vai atrapalhar você doutor? Não, não Não Para você ver que... Olha o meu peão, olha Ô Pedrinho Tem sete dias que o menino está na sua casa Olha como é que é uma rua ali Vem cá, mostra aqui Você está encarregando o suicídio? Mostra aqui É É forca esse aqui? Você quer suicida? Olha aqui Olha lá Falei com você Será que não tem base não? Nós estamos em julho, no frio Vem cá, você vai lá Olha 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 aqui Aqui é para respirar Ela é para evitar de acidente, né? Sem querer ela dar um coice na canela dela E corta porque está ferrado, né? Entendi Pode dar brincadeira e dar um prejuízo E como é que você faz? Conta para a turma como é que é Eu vou passar essa barrigueira aqui É simples demais Fica tipo uma coieira, né? É Fica tipo uma coieira para puxar uma carroça Aí vê se é o primeiro namorado do zumbi, ó Com certeza Com certeza Vai vestir o maior aqui, né? Pedrinho está meio... Canhado Ele está meio canhado hoje Não sei o que ela arrumou, né? Estou com vergonha Estou com vergonha da abeia? Estou com vergonha da abeia Estou com vergonha da abeia Estou com vergonha, né? Estou com vergonha, né? Estou com vergonha, né? Você vai fazer isso em casa lá Quando for coletar ele Você dá um nó Você dá um nó do... Do suicídio É, se você der um nó daquele Igual você deu ali, ó Oi, Jitor Põe o replay, por favor Você quer carregar o suicídio? Mostra E aí Olá, Figueiro Fala com nós aí, Doutor Bora? Bora Estou só esperando você Para vergonha Que ele é mansinho demais, né? Combi? Tá fofo Embaixadão Até a gaveta tirava Agora é hora da paixão, né? Agora é hora da paixão, né? O filho dele baixou, né? O filho dele baixou Ahn? Nossa, deu um frio desse Dá um zinho de beijão Dá um zinho de beijão Opa Tô mamãe aí, né? Você tá dando o efetivo Melhor chegar lá pra cá Você lava o embrião Não tem Tá feito Agora nós vamos ali ver como é que tá O seme dele Deu tudo certinho Não vai ter dado Muito tempo ele não coleta, né? Não Quarenta dias? Quarenta dias? Tá fora da estação, né, galera? Vem, Pedrinho Vai levar no CB não Deus que não Dependendo do tempo que você... Você vai deixar montar? Tudo ótimo Roseta, ele lá Aí eu tinha que trazer pra cá Pra ficar uns meses aqui antes, né? Uns dois meses Uns dois meses? Então, galera, tá aqui o seme Isso aqui é diluente, né? Isso E aqui tá o seme dele Vamos congelar Vai congelar hoje? Seguinte, família Esse carro é muito bom E a gente tá... Olhando a questão de... Venda de cobertura dele, tá? Não tá nada decidido Eu tenho sócios nele, né? E... Mas ele vai morar lá em casa Entendeu? Então... A gente ainda vai sentar pra conversar Eu vou trazer isso pra vocês, tá? Fique tranquilo Porque eu sei que vocês já estão perguntando Quanto que é o preço da cobertura do cavalo Quanto você acha que vale? De quem? De zumbi Ai... Difícil botar preços de... Dez pra lá Dez mil? É? Ou é doideira demais? Moço... É o seguinte... Eu tenho fã no Brasil inteiro Eu tenho fã que talvez não tenha uma condição financeira tão boa E tem a galera que também tem Se eu botar esse preço de cobertura lá em cima Como é que os fãs aqui... É fã meu que me acompanha Eu não vou estar privilegiando os caras não Os caras me dão tudo que eu tenho Verdade Como é que eu vou chegar lá... Não é nem questão de não valer É questão de... De ajudar a galera também, né? Que merece Não, exatamente É o seguinte... O cavalo tá indo pra Minas... Pros dez de Minas lá Que não... Não tem... Muita opção de cavalo desse nível É pra galera usar mesmo, pô Boa Eu acho que tem que fazer um... Boa Um bolado aí Um preço bom pra turma usar Embaixador ajudou ele Também tem que ajudar, né? Embaixador ajuda muita gente Exatamente Então nós vamos conversar aí Se deixar, deixa aqui nos comentários Quanto vocês acham que tem que valer A cobertura do zumbi, né? Que o zumbi vem fazer... Vem entrar forte aí Pra virar o principal garanho do Brasil Você tá ligado, né? Ah... Tem que subir lá, né? Tem que subir lá também, né? Já tá da rampa Rapaz, eu tô querendo Ver se eu levo esse cavalo Num lugar top aí Que vocês conhecem Do amigo meu Pra ficar cara a cara Com outros garanhões Agora... É... A gente tá quase indo Nós estamos chegando nos dias de... E eu quero saber Uma coisa importante Quem tá ansioso Pra não começar a mexer nas copas Com o zumbi Deixa aqui nos likes Para os comentários, hein? E... Eu vou continuar dando a mexida nela aqui O Pedrinho falou que... Acho que pode ser que ela fique boa Dá pra gente mexer nas pistas aí O que mostra o bicho, gente? Eu vou trabalhar no final das contas, né? Trabalhar o bicho E ver se vai render ou não Vocês viram uma... Das namoradas... Uma das namoradas do zumbi Que é a Galileia E nós estamos aqui diretamente Do aras do PP Em Rio Casco e Minas Gerais Já voltamos com o zumbizão Para casa Inclusive agradecer Ao nosso apoiador A Grosaca Suprema Que permite que os nossos animais Fiquem... Tá bom? O ícone tá aqui A ideia é que o ícone Seja o cavalo Que vai cobrir as filas de zumbi O ícone que é um cavalo muito machador O editor põe o vídeo de ícone Rasgando na machinha Que eu sei que você tem esse vídeo E agora eu vou apresentar pra vocês Ela que vai ser Uma das grandes namoradas de zumbizão A grande potra Olinda do PP Ela que é uma pampa de preto O mozigota E eu acho que vai dar muito bom Com zumbizeira Tutão Olentaro Tá olentado Olentaro Bom ou não? Bom demais Qual que você acha que vai ser melhor? Olinda ou galiléia Pra tirar a fioche com zumbi? Você me apertou agora Porque as duas é... É tampa, viu? Elas é o quê? Tampa O que que é tampa? Tampa é... Cachodona Mas eu vou... Eu vou na Olinda aqui, cara Você vai de Olinda? Não, a galiléia... Igual eu te falei Eu tô indeciso Mas eu vou postar na Olinda Que eu gosto dessa régua Entendi Entendi Enzinho, o que que você acha? E aí, meu filho? Rapaz, eu também vou em Olinda, viu? Você vai de Olinda? Vou E você, Lud? Ah, lógico, né? Olinda que nem é mansa ainda, gente Olinda, nós vamos começar a amansar ela agora A gente acredita que pelo temperamento dela aí Passa o quê? Pelim Não, bem Esse cara tá chata assim, velho Deixa a égua quietinha aí, moço Seguinte Eu quero que você vá lá agora E busque uma das opções Que eu tô mais animado de fazer aqui Ah... É Aquela lá, meu Aham A véia Agora essa aí, bebê Tira a cria com zumbi Nossa, a égua é muito boa Isso é macia demais Você passou a perna nela? Você passou a perna nela? Não deixei não A nossa grande Libra Geia Ela que deu uma sentidinha Mas nós já estamos chegando ela na carne aqui agora de novo Agora nós estamos na seca Olha só Inclusive, eu vou mostrar para vocês Eu comprei uma fenaiada aqui para dar as égua E agora minhas receptoras vão comer É fino, tá? O estoque aqui O homem não é fraco não, ó Tratado as receptoras mesmo, né? Não é brinquedo não, é O estoque é grande Nossa senhora O baralão vai dar feio, né? Ah, Belinha A situação é a seguinte Essa égua Ela é muito machadeira É Ela É uma mais de cintro Clássico Eu acho, né? Na minha cabeça, né? Eu queria que você passasse e mostrasse para a Tum Que hoje essa égua dá picada Então eu acho que ela também, inclusive Essa égua, gente Ela é mãe De um grande campeão da raça É muita Não é pouca bossa, né? Muita bossa Pede o editor para colocar o vídeo do Harley Morçal Nascente Oi, editor O vídeo do Harley Morçal Nascente Esse vídeo dela é muito bom A gente vai tirar a embrião da cofatura do Morim Mas a gente quer tirar com o zumbi também Já deixa aqui nos comentários O que vocês acham? Você acha que vai dar bom, Lúcio? Nossa senhora, não tem como não Acho que até estou em dúvida aí dela ou da Olinda Qualquer melhor, hein? O que você acha, Niki? Em termos de qualidade Essa aí é uma egua já mais comprovada, né filhinho? Já já Boa de andar Não passa a qualidade dela com o zumbi Ela é uma egua que não dá muita montada não, tadinho Porque já está mais velha Mas o que você passa a perna aqui? Para mostrar que ela dá uma marcha picada Uhum Ou você vai conseguir montar ou tem que montar na egua? Ou você tem medo de jogar você no chão? Eu não tenho medo Cara, passa Olha a minha cara de quem tem medo de egua jogar Para derrubar ela no chão tem que ser muito cavado Eu estou pensando uma coisa aqui O que? Aquela pota a minha quando virar égua Uhum Com zumbi ainda, pensou? Não, o cara tem que ficar gavando a pota dele Eu vendo isso é barato Que doideira, cara Meu cobre tem sangue dele De quem? Do zumbi ou? Não, o cara tem que ficar falando isso toda hora Que ele tem sangue Toda hora, toda hora ele tem Você fica falando que você vai montar cavalo? Você montou e não conseguiu fazer a egua picar Como é que eu vou fazer? Pelo menos eu consigo montar, Pepe Pelo menos Porque a sua barriga não deixa nem você montar Isso é porque não montar Ele foi lá no... Aí quando ele monta Ele vai fazer igual fez com a brisa aqui, ó Chegou que arrebentou até cerca Não, isso é porque ele foi lá no... Não sei aonde lá Tirar uma... Aprender alguma coisa Pela passada dessa egua Pela genética dela Pela beleza dela Hoje ela é uma egua velha de 25 anos, hein? 25 anos 25 anos Tinha quase anos que não montava, né? O que você acha? Você acha que ela vai dar bom com o zumbi ou não? Demais da conta Aqui não tem erro, não Você acha que ela vai ser um... Nossa, você tá doido E ela com o zumbi vai dar um bicho bitelo, né? Ou você não acha que não? Demais Nossa Deus Você acha que não dá pra... Dá demais da conta, hein? Dá Você tá doida pra essa egua É um colchão de mole O que você achou, Anzinha? Pela passada dela aí? Crê em Deus, pai, meu filho Junta ela com o zumbi Vai dar uns bichinhos equilibrados Você tá doido Um ferro Um ferro Você acha que eu posso fazer sem medo? Pode Pode fechar o olho e tocar o barco pra frente que vai dar bom E é o seguinte, galera A gente vai fazer esses cruzamentos e a gente vai tirar os embriões Pra quem não sabe o que que rola A estação de monta ela acontece a partir normalmente de setembro, outubro Que é quando volta a esquentar e as ergas dão um cinto Então as nossas ergas vão começar a parir aqui nossas receptoras, tá bom? E a gente vai encher a barriga das receptoras com filhos do zumbi E com essas doadoras que a gente falou aqui agora pra vocês Tá bom? Também vou molhar algumas outras pra gente tirar Mas aqui em casa vai ser basicamente isso daí Talvez a gente arrume mais algumas doadoras pra próxima estação E o que que vai acontecer? Na seca tá muito ruim o pasto Só que não pode deixar nossos bichos passar fome nem sentir, né? Pra isso, o que que a gente faz aqui? A gente usa um pouquinho da capineira Tá lá pra tratar Mas a capineira em si não tá sendo suficiente Então eu fui atrás de comprar também um feno Pra gente poder tratar dos bichos aqui, entendeu? Então essas ergas elas vão comer capim de manhã e o feno de tarde Inclusive ajuda a regular o intestino delas Além disso a gente tá usando a ração da Supremo Pra suplementar as nossas receptoras Que elas possam nascer, parir, gordas e poder dar bastante leite Tá bom? Ah, Olinda, vai ser uma erga que a gente vai começar a montar agora Eu tô pensando se quem deve montar é eu ou a abelha Ai, vem forte aí, né? Mas pede os fãs pra deixar perto dos likes aqui, ó Deixa aí perto dos likes nos comentários aí quem deve montar nela aí E ela é uma portinha aqui, ó Tute, quem você acha de vir montar na Olinda? Amansar ela? Rapaz, eu acho que... Sem jogar essa erga tem que pôr na mão mais um profissional aí Um cara mais... Você tá tirando ela da minha mão então você quer botar na mão Ah, você vai montar também? Foi Lembrando aí... Não, eu tô fazendo o que aqui nesse lugar aqui? Não, não, lembrando aí quem tirou os pulos dela fui eu, tá? Olha, olha, você viu aí? Eu tenho que falar sempre pro lado dele, né? Eu tenho que, eu tenho que dar um... Não, você vai montar que você acertou, Karinei, né? Essa erga que eu te vejo lá no Nacional lá Aí ela veio e vai gritar lá, quem tirou os pulos dela foi eu! Foi eu, é Primeira montada aí quem foi, fui eu aí nela aí Porque eu não podia montar nela... Porque só barriga não permite, né? Começar aí que são 87kg, né? Então galera, como é que a gente faz aqui, ó? As ergas são suplementadas com ração, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês Além disso, a gente deixa o sal mineral à vontade no cujo pelas lambeiras Bem aqui A aguinha fica lá no coxo, lá fica com água Pra ela sempre ter acesso à água limpa, tá bom? E as ergas comem ração aqui Aqui no coxo, tá vendo? A gente vai... Essa aqui é a potrinha lá bem Inclusive a ração é da Suprema de potro, ó Ela é diferente, tá vendo? Essa aqui tem mais proteína pro outro crescer mais forte Aqui, ó, linda E daqui a pouco as outras vão encher aqui A gente vai terminar de colocar Nossa doadora também tá de volta aqui, ó E ela é uma menininha novinha O que que tá acontecendo, ó? Tá com os dentes trocando já Fazendo muda, ó Exatamente Fazendo muda, ó Aí, deu uma sentidinha Também da viagem E... Mas tá de boa o doutor João vai vir fazer os dentes dela aqui Tô bem Rapidinho de volta a programação normal Mas essa aqui vai tirar embrião por ele também Que ela é o mozgoto e vai dar uns produtos de pão pra topa Agora que o zumbi já chegou Todo mundo já montou Fiz aquela jogadinha nele Pã Belezinha Quando nós voltarmos os treinos dele aí, né? Pra quê? Pra as copas de marcha Pra as competição que não vai vir forte aí, né? Ele é um cavalo muito bom Saiu da minha potinha É... Eu tenho que falar da potinha dele A primeira coisa em voltar é o condicionamento físico dele, né? Porque ele tá com uma barriga de um tamanho Tá maior que a de Pepe E olha que é difícil Pepe tá com um barrigão, mas... Vai menor, gente! Vai ficar falando da minha barriga? Vai voltar no condicionamento físico dele aí pra ele voltar, ó Vem sim Pepe também Pepe igual dá uma corridinha Olha, você tá chatasso, hein, velho Aqui, o que que você vai... O que que você vai fazer com ele hoje? Fazer um passo com ele puxado Ah, mas ele... Vai... Niégua? Vai puxar garanhão niégua? Vai dar errado, velho? É, coitado O cavalo é mano demais, só Mano demais O cavalo faz trabalhar Ele sabe que é a hora de trabalhar Fica focado só no saído Fica focado É, isso aí Aí eu vou puxar aí na égua Aproveitar que nós estamos com o pião bruto aqui hoje Bruto, né? O cara mais caute do Brasil Deixa eu te falar um negócio, amigo Vou botar você pra trabalhar Bota eu pra trabalhar? Ah, e é lógico Chega aqui... Ah, achei que eu quero até o fazenda, senhor Só vim descansar de boa Nossa, vai nos encher os coches das egos Vamos, é agora Pode ser? Vamos Já separei aqui Daqui a pouco a Bia aí vai tirar o zumbi da baia pra fazer o passo Eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Só que antes de nós meter o sebo aqui tem que trabalhar, gravar O pau vai torando, o pau quebrando Aqui vai tudo pra ser receptora Ó, irmão Tem que tratar bem das minhas egos, né? Meu divino pai eterno Você não tá com dó de comida também, não, né? Vamos ver Vamos ver se isso aí vai dar pra hoje Amanhã cedo eu dou uma olhada Vão Beleza? Já pode jogar lá ou não? Deixa eu ver aqui se você tá sabendo Eu quero ver se um saco desse aqui cabe dentro de um coche Não, deixa essas egos aqui, deixa... Vem cá, ó Vamos começar por cá De lá pra cá, né? É, começa de lá pra cá Vamos ver Vou botar ele até Vem Aí em crônia mesmo O feno tá até meio verdinho ainda, você tá vendo? Tá, no meio dele tá bem Aí, ó Aí, galera, ele guarda tudo Vai ter desperdício pra trás Mas o pernuc não joga no coxo Toda no feno Pra que as futuras namoradas do zubi Fiquem tudo bem tratadinha Né? E a gente possa ter sucesso aqui no nosso processo de reprodução Olha lá, os meninos estão enchendo tantos coches fatais Os coches tabas Vem ele, né? O pai da casa O futuro pai de todos Sambi Afriaga Ai, que lindo Que pancada, hein, Abel? Não, você acha que ele não vai encher o saco da egos? Ah, não Você vai puxar ele aqui de boa e ele não vai De boa aí demais Será? Ele tá caçando, é fino Aqui se ele cruzar também, não tem problema não, mano Não Dá uma... Isso aí você... Não, aqui você deixa... Olha que grandão, velho Nossa Vai 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 trabalhar, velho Vai pro serviço, vai Vai pro serviço, vai Olha, respeita a egos mesmo Eu não tenho que montar nela, não, rapaz Nossa, soltarinho aí Cavalei, mano Sim, velho Isso aí que é garanhão, velho Meu Deus Chama índole, você sabe, né, velho Índole Você sabe que chama índole, né Olha lá, vai atrás da egos de boa Coleginha Olha lá, gente Como é que a galileia muda É só dar um banhozinho, olha Vira outra egos Até a atitude dela muda Aí abriu pro chão o zumbi lá na estrada O zumbi tranquilão, ó Coleguinha No escuro, hein Oi, gente, o que eu tô falando com vocês, olha O cavalo rodou quanto tempo, Abê? Deu... Quarenta minutos Quarenta minutos, você vê que faz quarenta Não suou, só esquentou o corpo, ó Então você já sabe que na próxima ida Você pode ir até na... Até no... Até no... Até no... Como é que é o nome da que tem lá? No Matabu Agora nós vamos prender o negão na barra aí A gente tá botando a capa nele todo dia A capa secou, Lud? Secou Secou direitinho? A gente tá botando a capa A gente tá ficando igual super-homem Todo dia E a mocidão do cavalo Os meninos mexem com ele E sem a... Sem a cabeçada Tampa a cabeça dele Não estressa Fica de boa Coleguinho tranquilinha E é isso Já deixa aqui nos comentários O que vocês acham Tá bom? Qual das três doadores Que a gente tem aqui hoje A Galileia A Olinda E a Libra Gea Qual que vai dar melhor com o Zumbi? Tá bom? Quero ver a opinião de vocês aqui nos comentários E vamos ver quem vai acertar Qual ponto vai nascer melhor Tá bom? Acompanhe os vídeos Tem filhos do embaixador Pra nascer em breve Tem reprodução aqui no ar Tem as primeiras saídas do Zumbi Nas copas de marcha E é isso que eu quero Que vocês façam Que vocês acompanhem a gente Fiquem ligadinhos Porque eu voltei com os vídeos Todos os dias 11 e 15 E eu quero você aqui, tá? Não falta não Quem fica até o final dos vídeos Sempre sabe de novidade bacana Vem aí também Um sorteio muito legal Acabei de sortear o ponto comandante De graça pra vocês lá no Instagram Só que vai vir um outro sorteio melhor ainda Aqui com vocês, tá bom? Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau